Oi pessoal, nós estamos aqui na Mário Ribeiro uma rua tradicional do Guarujá e aqui nós temos um jardim comunitário deixa eu mostrar pra vocês muita gente está querendo saber o que é isso, como é que aconteceu esse jardim comunitário aqui qual que é e eu estou aqui com uma das idealizadoras por favor, seu nome Elaine Ventura Elaine Ventura, você que teve a ideia de fazer esse jardim eu iniciei pra limpar, porque era um terreno que estava abandonado então começou como uma limpeza no começo e depois foi crescendo o Arlindo adotou a ideia foi virando uma praça particular aqui ou uma praça comunitária comunitária, é um jardim comunitário então o seu Pedro da biblioteca doou as plantas medicinais ah, isso é tudo plantas medicinais chás, temperos e também as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais agora a Pronobis, que tem muito em Minas Gerais sim, a Pronobis serve nos restaurantes a taioba esse vai ser um jardim especial que nós vamos fazer pro lado de lá onde está aquela sujeira toda que vai ser o nosso próximo cuidado ah, tirar o entulho daqui pra poder vocês vão por uma composteira aqui aí o próprio vai já servir pra adubar aqui isso, é a ideia da Suzana uma pessoa que eu conheci essa semana que ela tem ajudado a limpar e você tem um paisagista te ajudando? é, é o Arlindo Júnior, que mora aqui do lado os prédios todos aqui em volta doaram vasos, plantas todo mundo está ajudando hoje já tem câmeras, eles viraram as câmeras pra cá de uma ajuda, olha, quem tiver afim de colaborar, de qualquer forma que seja qualquer forma com quem que pode entrar em contato? ou comigo tem o meu Facebook Elaine com I no final Elaine Ventura ou o Arlindo Júnior tá com uma asclama? ou a pessoa está assim puxa, eu gostaria de mexer em mato porque eu também gosto quero aprender um pouco quero aprender, pode falar com o Arlindo Júnior o Arlindo Júnior ele está sempre aqui vou pôr o teu endereço do Facebook Facebook, Instagram tem foto do antes e depois ah, legal porque aqui ficou como uma casa para ser demolida há muito tempo é verdade, estava difícil o negócio já está preparando a muda para a primeira goiabeira do terreiro é isso aí parabéns aí pela iniciativa imagina, é para todo mundo isso aqui vamos lá, vamos curtir pessoal vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá